Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês Novamente com a gaiola aí galera Quase que finalizada né, já 90% finalizada É, vai desculpando a bagunça aqui galera Que eu tava terminando ela Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a armação dela né Já montadinha, só falta agora colocar as fibras né Eu nem sei se essas fibras aqui vão dar né Mas eu vou tentar arrumar mais Vou mostrar pra vocês agora Olha aí rapaziada ó, nossa gaiolinha A gaiolinha comum né O que é que vocês acharam aí rapaziada Deixa nos comentários, deixa aquele like aí se você gostou Rapaziada, se as dicas dos últimos vídeos É, tem ajudado, tirou alguma dúvida Depois eu vou tá trazendo mais vídeos aí Tirando mais dúvidas pra vocês, certo Mas o que que vocês acharam aí galera Agora só falta colocar a parte da fibra né Aí mais tarde eu vou tá fazendo outro vídeo Onde eu vou tá mostrando pra vocês colocando a fibra E a finalização dela 100% aí, certo galera E é isso, vídeozinho rápido, é nóis E aguardem aí o próximo vídeo rapaziada